Cara, bora ver o highlight da guerra de ontem, cara, vamos ver, vamos ver, bora ver como que foi, eu sei que tem farpa nesse vídeo aqui E a questão do helicóptero foi pra equilibrar os dois lados, só que tá na mão de quem não equilibra nada, né, tá na mão de quem só quer ganhar Ih O que é isso aqui? Ah Não sei se vocês entenderam, ele estava no helicóptero com tela de ativazamento, mas que que é isso? Gente, o helicóptero tá na mão dos dois, ué, como assim tá na mão de quem só quer ganhar? Não entendi, ué, não entendi, eita O Sam, ele dá umas abladas, mas ele habla meio diferente, né, ele dá, ele vem e abre lá, você também, ele habla bem diferente, né O que que é isso? O L tá, ué, pra polícia, pra grota, a gente não tem culpa se o L, o 17, mandou bem e a esbagação L deles, né E aí Olha, olha pra montanha E aí Olha, olha pra montanha Melhor piloto do CPX? Não está disparado Iiiiiisss Olha para o helicóptero, não conversa não, vai para o helicóptero, vai para o helicóptero Olha para o helicóptero e o nosso Ah, por que caiu? Ah, eu adoro highlight com o poste do meio Isso, gente O melhor disparado do sempre Imagina se fosse o pior, né? Imagina se... Ó Quem é esse? É o Cabral? Nos seus meninos ficam usando as coisas Ficam tudo igual, ó, matou Ó o cobro O cobro barbarizou aqui, véi Eu tô bem em cima, mano O cobro só, pá, só de 12 Caralho, o cobro matou 3 aqui Só, só não, tipo, só de De uma vez O Caiova Esse aqui era o Biox, não era, ou não? Eu acho que esse aqui era o Biox, ou não é? Era, né? O Biox que matou o Duel Eu falei, véi, o Biox jogou bem Eu vi no Instagram dele Ou era o XD aqui? Era o XD? XD jogou bem, então Caralho Ó o Luan O Luan matou um Barbarizou Esse aqui é o Shark Ah, ele matou logo aquela mina Que tava me secando Ó o Shark barbarizando Véi, o Shark eu acho que foi o MVP, né? 3 aqui só Ó 4 Caralho, o Shark matou 4, mano Quem é ela? Who is it? Who is it? Fala dela, fala dela Ó o tio, até o tio matou Ó Um de fé Ó o Didi Ai Vocês falaram que a casa do Didi é ruim Ela é boa, véi Só que É meio Aquelas casas ali da quadra É que é ruim, né? Aqui é o Shark Caralho, matou Acho que era o Shark aqui, não é? É o Shark aqui Véi, o Shark foi o MVP Ele matou 6 Caralho 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 Mandaram ele Vai sentar Caralho 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 Esse é o Sun Caralho Ah, bota o pé E levaram É, meu amor Ai, eu adoro esse Saillight, véi É a grota É a grota É a grota Mano Eu acho que o Shark foi o MVP, então Eu acho que foi o Shark Véi, mas o XD também matou o porra Matar atirador do L é babado Eu acho que eu daria 3xd Pelo que eu vi Shark Xd e Biox Que o Biox também matou muito Eu acho que não tem todos aqui, não Tem mais outras kills Que eu vi pelos Instagrams O Cobra também macetou, né? Ah, eu acho que no fim O Zé Pois é, o Zezinho matou Não teve um do Zezinho? Foi o Biox que matou atirar E agora eu não sei quem matou o L Ah, enfim, mas Todo mundo macetou, né? Todo mundo macetou Que era, foi icônica